A Fantástica Aventura A Fantástica Aventura A Fantástica Aventura Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar E vencer aquela contra o mal Que vai nos perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem tesouro pra descobrir A Fantástica Aventura vai começar Neste mundo chance igual Nunca mais terá Deu-se o destino um dia indicar Novos oponentes para encarar Uma força irresistível vai me iluminar Só a verdade é que pode libertar De toda corrente sempre nos atar Com um novo pensamento vou me transformar Sempre unidos temos poder Contra tudo aquilo que vem nos deter Pra vencer aquela contra o mal Que vai nos perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão O brilho da amizade é o maior valor Correr e pegar as esferas do dragão Levo a harmonia pra onde for A Fantástica Aventura começou Neste mundo de emoção que você chegou Vamos conquistar as esferas do dragão Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem tesouro pra descobrir A Fantástica Aventura vai começar Neste mundo, chance igual Nunca mais terá